A prova da SPCEX é, sem sombra de dúvida, um dos grandes desafios para qualquer aluno do ensino médio no nosso país. Nós temos ali questões que vão não apenas no nível básico, mas no aprofundado, não no nível genérico em geral, mas sim no detalhamento do conhecimento desta matéria, que é tão importante e fundamental nos contextos de conflito, de guerra e assim por diante. Nós temos uma prova que demonstra um enorme respeito a esta matéria chamada geografia. Acompanhe, portanto, na aula de hoje, um comentário sobre em que assuntos devemos focar nesta reta final do exame da SPCEX que se aproxima. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Eder e vamos falar, conforme deu para perceber, sobre a prova da SPCEX que não foi adiada. Outras provas como a ESA, a AFA, o Colégio Naval, a EPICAR, o Barro Branco, enfim, o ENEM, a FUVEST. Todas as provas do Brasil foram adiadas em boa medida. A prova da SPCEX não, certo? Nós temos uma prova que se manteve para o final de setembro. Falta-nos poucas semanas e, por isso, vamos objetivar aqui, falar sobre assuntos que devemos focar nesta reta final do exame que se aproxima. Mas, antes de tudo, dê um like, compartilhe, inscrevam-se no nosso canal e também acompanhem-nos lá no Instagram, Professor Eder e Diego, onde comento muito dúvidas de aluno e, claro, faço quase diariamente conteúdos de geografia para os nossos alunos. Ok? Quase diariamente não, né? Todos os dias tem conteúdo e postagens ali. Ok? Pessoal, quando nós pensamos na geografia, nós temos uma matéria bastante ampla, etc. Nós temos aqui um vídeo falando sobre os livros de geografia que podem ser usados para a prova da SPCEX, bem como também um outro vídeo falando da prova da SPCEX no ano passado, enfim. Ok? Agora, importante que nós tenhamos claro que, ainda que a prova de geografia seja muito ampla, nós temos os assuntos sempre abordados ali, certo? E cartografia e população são, de longe, os assuntos mais abordados na nossa prova, junto com o clima. Ok? Então, vejamos. Nós teremos que ter uma disciplina a fim de revermos e revisarmos estes conteúdos aqui nestas últimas semanas antes da nossa prova, que será lá no final de setembro, ao que tudo indica e tal. Ok? Vejamos. Cartografia. O assunto cartografia está presente na nossa prova e nós temos que estudar cartografia que trata das projeções. Na prova do ano passado, havia, em 2019, uma questão tratando de projeção cartográfica, especialmente a namorfose. Mas, ao que eu saiba, nunca havia sido abordado o conteúdo de anamorfose, que é um tipo de mapa que distorce propositadamente o nosso mapa, conforme algum critério pré-estabelecido. Ou, ainda, curvas de níveis presentes na prova de 2018. Então, o assunto cartografia, curva de nível, escala e transformação da escala, sempre presente na nossa prova. Ok? E, quando pensa-se também em projeções, na prova de 2016, salvo engano, havia uma projeção do Peters e ele cobrava as características da projeção cartográfica do Peters e tal. No caso, a cartografia é fundamental para nos posicionarmos no terreno. Diante deste cenário, a prova de geografia da ESPSEX sempre nos traz uma ou duas questões de cartografia. Este conteúdo deve ser, sim, revisado com muito afinco. Projeções, escalas, fusos horários, presente na prova de 2017. Então, o que a gente vê aqui nas últimas quatro provas, havia uma, pelo menos uma, que estão abordando o assunto de cartografia. Tudo bom? Então, não deve-se desprezar este conteúdo. Até porque o estudo a respeito da linguagem cartográfica é fundamental para qualquer outro fenômeno que exista na superfície do terreno, na superfície terrestre. Então, vejam vocês, a cartografia, que é a arte ou a ciência dos mapas, enfim, é importante porque nós mapeamos os fenômenos da migração, os fenômenos da população se movimentando no território, ou nós cartografamos a instalação de um parque industrial, de uma zona mineradora, dentre outras coisas, a disputa territorial que nós cartografamos, ok? Envolvendo as potências internacionais, geopolíticas, enfim, está claro isso aí? Então, cartografia deve-se estar na sua revisão aí, antes do exame, sem dúvida. Outro assunto importante, o assunto população. População sempre cobrado na nossa prova, então nós temos que ficar atento a tal conteúdo. População, a gente tem as características da população brasileira, as pirâmides etárias da nossa população, cobrada na prova de 2017, os fluxos migratórios, cobrado na prova de 2019. Então, nós temos também que demografia, que é população, a descrição do povo, há uma playlist aqui no nosso canal com seis aulas sobre população do Brasil, que sempre são abordados na nossa prova, estes conteúdos, além de conceitos como IDH, GINE, dentre outras características da população, especialmente neste ano, que o Brasil deixa de ser, 2019 no caso, né? A quinta maior população do mundo e se transforma na sexta maior população do mundo, enfim. Então, fiquemos atentos que população é um assunto que deve, sim, ser revisado. Climas? O estudo da atmosfera? Sem dúvida. Então, vejam só, cartografia, população e clima. Outro assunto importantíssimo que deve ser revisado, tá certo? Porque sempre tem questão na nossa prova, clima. Especialmente, a interpretação dos climogramas. Olhou para o gráfico de clima, sabe-se se o clima é emissério norte ou emissério sul. Então, o climograma é um assunto muito presente na prova de geografia da ESPCEC, bem como também as características e climas do mundo e do Brasil, mas, sobretudo, os fatores climáticos. São seis os fatores climáticos. A latitude, que é a posição em relação à linha do Equador, que recebe mais ou menos incidência de luz solar, tá claro? Além disso, nós temos também a maritimidade e a continentalidade. São importantes no que se refere à formação de desertos e assim por diante. No nosso canal, daqui a algumas semanas, eu farei uma live falando de formação de desertos, onde a gente revê bastante este assunto envolvendo fatores climáticos. Porém, um assunto importante de fator climático sempre presente na nossa prova são as massas de ar. O como estas massas de ar, que são as movimentações atmosféricas, influenciam no clima do nosso Brasil. Então, este assunto deve ser estudado com muita atenção às massas de ar. Agorinha, vocês devem ter ouvido o meu neném. Ele está aqui fora tentando entrar porque ele quer aprender geografia. Tudo bem? Por isso que ele está chorando. Ele quer aprender geografia. Ele tem um ano e meio e sabe mais geografia que muitos ministros do Brasil. É ou não é, gente? Enfim, vamos lá o que importa. Então, cartografia, clima, população são assuntos que devem ser revisados. Nós teremos aqui no nosso canal uma semana, oito aulas pensando nesses tópicos de geografia para a prova da ESPCEX. Fiquem de olho, acionem o sininho para que nós acompanhemos. Então, vejam só. Além de clima, população e também cartografia, outro assunto presente, e aliás, na prova do ano passado não havia uma, mas havia duas questões deste conteúdo, é geologia. E aqui no nosso canal há uma playlist sobre este assunto com três aulas. E há uma aula ainda sobre a estrutura geológica do Brasil. Ok? Tudo bom? Então, geologia é um assunto presente. As questões da geologia, eras geológicas, nós temos que ter bem claro quais que são arqueosóico e protereosóico que se formou na superfície do planeta e do Brasil no curso dessas eras geológicas. Ok? Bem como também camadas internas do planeta e a teoria das placas tectônicas. Este assunto deve-se ser bem compreendido para que nós consigamos ir bem na prova da ESPCEX. E por fim, classificação do relevo, não é isso? Planaltos, planícies, este conteúdo é fundamental que nós o conheçamos na hora de irmos para a prova da ESPCEX. Percebam aqui, eu estou falando só de conteúdo que diz respeito à geografia física, certo? E também, um assunto importante da geografia física é vegetação. Ah, no nosso canal uma live de maneira bastante detalhada a respeito dos biomas e vegetação do Brasil. Fica à vontade para ver, ok? Agora, vegetação, especialmente a vegetação do Brasil e os domínios morfoclimáticos brasileiros, ou seja, as características do bioma e da vegetação amazônica, da mata atlântica, do cerrado e assim por diante. Este assunto e a posição geográfica da vegetação do Brasil sempre presente nas nossas provas que nós temos que dominar este conteúdo. Tudo bom? Aqui nós temos quase a metade da nossa prova com estes assuntos, ok? Que no ano passado mesmo havia uma questão sobre clima, uma questão sobre vegetação, duas questões de cartografia na nossa prova, duas questões de geologia na nossa prova, tudo bem? Pois bem, uma questão sobre migrações, certo? Então, assim, estes assuntos estão sempre aparecendo na nossa prova, às vezes não somente com uma questão, mas duas, certo? Aí, nós chegamos no assunto que é o assunto da geopolítica, né? Claro, pode-se cobrar urbanização, pode-se cobrar não só urbanização, mas também, além de urbanização, os problemas envolvendo o meio ambiente ou ainda a indústria e assim por diante. Mineração, claro. Porém, estes assuntos caem, mas caem menos, ok? Urbanização até que cai, razoável, indústria também, mas em comparação a esses que eu acabei de comentar, cartografia, clima, nem se compara a quantidade do quanto que cai, ok? Muito bom. Entramos na questão da geopolítica. Estados Unidos e China, os players da economia internacional, da geopolítica internacional, das questões militares internacionais, blocos econômicos notadamente União Europeia, certo? São aí os grandes players da geopolítica internacional, que são assuntos sempre abordados. Guerra Fria é um assunto que não caiu com muita incidência na nossa prova da SpaceX. Agora, o que é certo é, a Guerra Fria é fundamental, e há uma playlist no nosso canal sobre isso, para nos possibilitar a estudar a geopolítica do mundo contemporâneo. É fundamental que nós conheçamos os conceitos de capitalismo, socialismo, a divisão da Europa em duas, e a partir dali, a consolidação dos Estados Unidos como player da grande política internacional junto com a Rússia. Depois, a globalização, o fim da União Soviética e a sobrepotência norte-americana, de certa maneira, se impondo no mundo em todos os quadrantes do planeta, certo? Então, conhecermos a Guerra Fria e a globalização é fundamental para que nós consigamos ir bem na nossa prova, na parte de geografia, pensando na prova da SpaceX, tal, ok? Olha só, estes assuntos da geopolítica, eles são cobrados de maneira mais esparçadas. Tem ano que cobram sobre os Estados Unidos, no outro ano cobram sobre as tropas americanas na União Europeia, certo? No caso aí, as tropas pertencentes à OTAN, certo? Ou então, ainda se cobra um assunto envolvendo a China, o desenvolvimento industrial da zona litorânea chinesa e do interior da China, se eu não me engano, uma questão de 2015, ou ainda, como na questão de 2017, uma questão sobre a geopolítica da ex-União Soviética e a sua relação com o exterior, que é o chamado exterior próximo, certo? Então, nós temos que os assuntos de geopolítica, eles são mais esparçados e, olha, em vez, cai sobre um país, a União Soviética e a Rússia, certo? O fim da União Soviética, no caso, é a Rússia, enfim. Ou ainda sobre os Estados Unidos ou sobre a União Europeia. No ano passado mesmo, havia uma questão de atualidades envolvendo o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, o assunto de geopolítica, a gente tem que estudar país a país. A geopolítica dos Estados Unidos, da China, da Rússia e assim por diante, porque esses assuntos são cobrados ali de maneira mais esparçadas e tal. Cada ano cai um país, cai um assunto desses e tal. E pensando nisso, aqui nós teremos uma aula sobre os players, os players da política internacional, os grandes atores no cenário da globalização, os grandes atores no cenário da geopolítica atual e assim por diante, a tensão e a disputa que existe entre eles, ok? Pessoal, então vejam só. Eu selecionei aqui um calendário, assim como eu tenho feito com a prova da ESA, toda quinta-feira eu tenho colocado uma aula voltada especificamente para a prova da ESA, eu farei, a partir de terça-feira, no nosso canal aqui, uma aula pensando, uma aula pensando nos assuntos da geografia da ESPSEX. E nós vamos começar com geopolítica da água, especialmente a geopolítica da água no continente africano e parte do continente asiático, ok? Então assim, na terça-feira é dia 4 do 8, o assunto geopolítica da água. Pessoal, o seguinte, estas aulas da ESPSEX, o conteúdo é bastante vasto, então elas não terão apenas 15, 20 minutos. Eu pretendo fazer aulas aqui com vocês com 40 minutos, ok? Aulas com 40 minutos, a fim de que nós façamos uma revisão bem objetiva para a prova da ESPSEX. Então escreva aí, moço, nas perguntas aí do YouTube, se você vai assistir essas aulas, porque eu vou ficar falando sozinho, não, você trate de assistir as aulas aqui no nosso canal Respeita à Geografia, viu? Então anota na agenda aí, dia 4 do 8, o assunto é geopolítica da água. Esta aula é mais curta, ok? É mais curta, tudo bom? Tem aí, não lembro exatamente, mas tem uns 25 minutos, ok? Agora, as demais aulas terão de 40 a 60 minutos, que é no dia 11 do 8. Cartografia, onde eu vou abordar ali as projeções, anamorfose, escala e um pouco sobre fuso horário, a fim de que nós consigamos ir bem na nossa prova, ok? Então dia 11 do 8, cartografia, certo? No dia 18 do 8, vou falar de Guerra Fria, algumas características gerais da Guerra Fria e um pouco sobre a globalização, no dia 18 do 8, certo? No dia 25 do 8, eu vou fazer uma aula de geopolítica, os atores internacionais, abordando a geopolítica dos Estados Unidos um pouco, a questão da China, uma disputa entre ambos, ok? E também a União Soviética, no caso não é mais a União Soviética, né? A Rússia e a União Europeia, certo? Então no dia 25 do 8, geopolítica dos grandes atores internacionais e como a prova da ESPCEX tem abordado este conteúdo, ok? E no dia 1 de setembro, clima, falando especialmente do climograma e também dos climas, dos fatores climáticos e mencionando um pouco ali os climas do Brasil, certo? Dia 8 do 9, população, focando na população brasileira em pirâmides etárias, certo? Dia 15 do 9, geologia, eras geológicas, camadas internas e relevo do Brasil, certo? E por fim, no dia 22 do 9, vegetação brasileira, certo? A vegetação de maneira geral, mas focando nos domínios morfoclimáticos do Brasil a fim de que nós consigamos ir bem na nossa prova na parte de geografia. Tudo bem? Anotaram na agenda? Então, no mais é isso. Bons estudos, respeito à geografia. Este vídeo não merece só um like, mas um compartilhamento para o seu amigo que você conhece que também vai estudar, que estuda para a prova da ESPSEX. Bons estudos, qualquer dúvida nos procure no Instagram e até mais. Tchau, pessoal!